Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Cartas da Liz, para mais um Tarot dos Famosos. E hoje eu vou estar dando uma olhadinha na vida de Carla. Carla Dias, né? Como é que está a Carla Dias? Hoje é o aniversário dela. Se não me engano, acho que o vídeo vai sair no dia do aniversário dela. Mas enfim, vamos ver. Ela está próxima do aniversário, no dia do aniversário. Vamos ver, né? Como é que está a vida de Carla? Vamos ver como é que estão as energias para a Carla, Nesse novo ciclo que se inicia, Carla Dias, Carla Dias. Vamos lá, vamos ver como é que está a Carla Dias. Vou usar aqui primeiro o Tarot Egípcio para trazer algumas informações dela. Carla Dias, como é que está a Carla Dias? Nesse novo ciclo que se inicia. Vamos lá, vou cortar a Tarot. Vou cortar mais um pouquinho. Cortei. Vamos lá. Carla Dias, né? Vamos escolher aleatoriamente. Como é que está a Carla hoje, né? Ela está bem pensativa, tá? Bem pensativa. Fazendo a recapacitação, fala de você analisar, né? Situações, pessoas, atitudes. É como se ela estivesse refletindo um dia de reflexão, um dia de pensar, né? No que deu certo, no que não deu certo. Aqui a carta do patrimônio, falando que ela é analisando o que deu certo e o que não deu certo. Fazendo tipo uma limpeza, uma faxina, né? E avaliando também, valorizando aquilo que é importante para ela, tá? Aqui me diz que ela está buscando aí no seu passado. A carta do renascimento, buscando, fazendo uma limpeza e selecionando, né? O que que deu certo, o que que não deu certo. O que é importante para mim ainda levar para frente. O que não é mais importante. Então, ela definindo, né? Situações, definindo projetos, definindo o que ela quer para a vida dela. Qual foi o saldo positivo, qual foi o saldo negativo até aqui, tá? Vamos ver mais um pouquinho. A carta do carro, tomando decisões. A carta do desassossego, falando que ela vai expulsar da vida dela coisas que não agradam, que não contribuem, que não fazem mais parte, que não cooperam com a vida dela, tá? Aqui, o banimento, a carta do banimento, ela vai banir situações, né? Essa reavaliação, ela está fazendo uma limpeza, ela está definindo aquilo que ela realmente quer levar para frente e o que ela não quer mais, tá? Então, eu vejo aí um período assim, um momento de definições, né? De reflexões, de avaliações. A carta dos impedimentos. E a carta da purificação. Vejo a Carla muito aí, buscando mudanças. Carta da roda da fortuna, tá? Então, eu vejo ela aí, entrando num período de mudanças, num período onde ela está questionando o que deu certo, o que não deu, o que não dá mais certo para a vida dela, o que ela não quer mais, padrões que ela não quer mais repetir, situações que ela quer eliminar da vida dela, pessoas que são importantes para ela, pessoas que ela quer permanecer, que permaneçam na vida dela. Então, ela vai, sabe, cortar muitas amizades, cortar muitas coisas, banir situações, sentimentos, pessoas, coisas que não cooperam mais com a vida dela. Ela quer paz, ela quer tranquilidade, ela quer um novo plantio, tá? Essa carta fala de um novo plantio, tá vendo? A pessoa plantando aí as sementes aí, buscando um novo plantio para a vida dela, tá? Purificando aí, trazendo uma purificação. Mudanças para a vida dela. Então, ela está no momento de mudanças, né? Ela internamente, querendo mudanças pessoais, fazendo limpeza na vida dela. Vamos dar uma olhada, né? Mais diretamente nas questões profissionais. Vamos ver como é que está. Carla Tias, trabalho e finanças. Vamos ver aqui como é que ela está se sentindo no dia de hoje, né? Onde ela rompe com o ciclo, fecha um ciclo e inicia um no outro. Vamos ver qual o balanço dela, o que ela quer para frente. Trabalho, finanças, Carla Dias. A carta do Eremita. A carta do Eremita. A carta do Intercâmbio. Ela acha que ela não quer mais muita coisa para a vida dela, gente. Está banindo situações que não... Até mesmo, olha, de novo as mesmas cartas. Ela está tentando... Aqui me fala de trabalhos. Acho que ela quer fazer alguma coisa no exterior, tá? Alguma coisa no exterior. Ela quer... Parece que ela já tentou. E olha, viagem é isso mesmo, tá? Aqui, carta da viagem, carta da viagem. Ela deseja alguma carta das estrelas? Bom, financeiramente, ela acha que é um período muito bom. Onde ela colheu frutos daquilo que ela se empenhou em fazer, tá? Eu vejo que ela deseja expandir os seus horizontes profissionais. Deseja investir em alguma carreira internacional. Ou algum projeto mais a nível internacional. Alguma coisa assim, tá? Veja que ela vai lutar. Ela vai correr atrás aí desse projeto. Ela vai dar a cara a tapa. Ela vai se arriscar em novos projetos, digamos assim, tá? Mas veja lá, ela plantando um novo ciclo. Ela acha que esse ciclo aqui, né? Até aqui, que deu fruto e tal. Foi assim, um empurrão pra novas coisas. Porque agora ela quer eliminar algumas coisas que ela não quer mais fazer. E se arriscar. E em novos plantios, em novas situações. Né? Indo aí atrás de coisas até fora do país. Em trabalhos internacionais. Ou que tem uma abrangência internacional, tá? E veja ela conseguindo, tá? Veja ela conseguindo. Carta das Estrelas diz que tá no destino dela. Isso sim, tá? Pode ser que não seja tão rápido o retorno. Porque a Carta da Estrela, ela é uma carta um pouco lenta, né? É uma carta que traz uma certa lentidão. Mas ela vai conseguir. Ela vai atrás e vai conseguir. Então, eu vejo ela se sentindo... Essa carta aqui fala, ela se sentindo recompensada, né? Recompensada por tudo que ela batalhou até aqui, tá? Mas ela pretende... Ela tem desejos, né? De outras coisas. Ela vai... Algumas coisas que ela faz hoje, ela não vai deixar de fazer, tá? Por quê? Porque ela quer ir em busca de novos horizontes. Sonhos e desejos que ela tem pra ela. Então, ela se sente... Como é que se diz? Recompensada, tá? Financeiramente, profissionalmente, pelos esforços dela até aqui, tá? Vamos ver no amor como é que tá a Carla Dias no amor? Carla Dias no amor. Vamos ver como é que tá ela hoje, né? No dia do aniversário dela. Carla Dias no amor. Gente, Carla Dias no amor. Virou todas as cartas aqui. Assim não dá não, neném. Peraí, gente. Deixa eu arrumar o tarô. Fiz uma bagunça danada. Vamos ver como é que tá a Carla Dias no amor, né? Não vou citar ninguém. Não quero me prender a ninguém. Nem a Arthur, nem a ninguém. Quero saber como é que tá pra ela. A vida amorosa dela, né? Essa situação romântico, afetivo. De Carla Dias, hoje, no dia do seu aniversário. Aqui já me saiu um rei de paus, né? Ó, bonitinho. Bom, gente. Olha só. Aqui já me sai emocionalmente ela interessada. Tem uma pessoa que ela gosta, tá? Tem interesse aqui. Um rei de paus, tá? Uma pessoa que tá ainda batalhando pela vida. O rei de paus aqui é um cara trabalhador. Tá vendo que ele tá arando a terra, né? É um cara que tá plantando. Que tá correndo atrás dos seus objetivos, tá? De certa forma, ela tem algumas incertezas em relação a essa pessoa, tá? Aqui, ó. Desorientação, tá? A desorientação em relação a essa pessoa, tá? Mas, aqui me diz que essa pessoa tá tentando definir o pensamento dela, é definir a vida dela, né? Então, o que que eu posso dizer pra você? E no final sai a carta da inspiração, que é do amor, um casalzinho junto. Então, o que que eu posso dizer nessa primeira linha? A Carla tem interesse em alguém, tá? E essa relação que ela tem com essa pessoa, e essa pessoa que ela tem interesse, ainda não, eles ainda não têm uma relação totalmente definida. O desejo é esse, né? De quem sabe estruturar essa relação. Como fala aqui a carta do pensamento. É que uma pessoa está estruturando uma situação, mas ainda não é estruturada, tá? Então, existe alguém no coraçãozinho de Carla. Olha, sim, a carta da... É a carta da Alma Gêmea, isso aqui, tá, gente? Ó, a carta da Alma Gêmea. Tem alguém, sim, com quem ela gosta, que tem um movimento amoroso, tá? A carta da Imperatriz, olha. Que bonitinho, hein? Vamos ver mais aqui o que que a gente pode falar de Carla. Mas, infelizmente, ela não sente certeza e segurança nessa situação, tá? A carta do desconsolo, da desestrutura. Vamos lá. A carta da reavaliação, a carta do exame, ou seja, ela pensando bastante nessa situação, tá? E a carta do rei de espadas, tá? Então, assim, olha só. Na verdade, eu vejo a Carla muito em dúvida em relação a alguém que ela gosta, que ela não tem muita certeza, não tem muita segurança nessa pessoa. A gente viu a carta do desconsolo, a carta da desorientação, desconsolo e desorientação. Falam disso, da pessoa não ter certeza, não ter estabilidade, ou não tem certeza no relacionamento, não tem certeza se a pessoa é ideal pra ela, tá? Ela tá pensando muito, ela tá avaliando muito essa situação, tá? Então, assim, existe alguém no coração de Carla. Alguém que ela goste, que ela gostaria de ter um relacionamento, mas ela não tem certeza se quer continuar com esse relacionamento. Vamos dar mais uma fuçadinha? Vamos tirar mais uma linha aqui? Vamos lá, universo, mostra pra gente. Mais uma linhazinha aqui de Carla. Dias, uma lua. Dá uma fofocadinha. Vamos lá. A carta da afinidade. Essa carta é uma carta de espadas, né? Olha, muito estresse. Muito estresse nessa situação. A carta da adaptação. A carta da conquista. A carta da rainha de espadas. É o que eu posso dizer pra você é o seguinte. Pra vocês é o seguinte. Na questão amorosa, a Carla gosta de uma pessoa, sim, tá? Existe uma afinidade com essa pessoa, mas existe muita dificuldade de estabelecer algo sólido, tá? Existe muitas incertezas, muita desorientação nesse relacionamento. Veja ela pensando em outras opções, em outras pessoas. Existe até o interesse aqui de um rei de espadas, um outro rei de espadas aqui, tá? Tentando conquistá-la. Aqui a carta da conquista. Ela aqui como rainha de espadas, tá? A gente, ela sempre está com uma rainhazinha de espadas. Então, aqui me fala que existe uma outra pessoa também, tá? Mas o interesse dela é nesse rei de pausa aqui que não tem uma vida tão definida. E esse rei de espadas já é uma pessoa mais... Com a vida mais certa, mais definida, tá? Eu não quero me ater a nome, gente. Eu tô lendo o que sai aqui. Eu não tô falando de Arthur, eu não tô falando de Felipe, eu não tô falando de Manuel, né? De Roberto, tá? Eu tô falando o que as cartas me trazem. Existe uma outra pessoa também interessada em Carla, mas ela não tem sentimentos, tá? Mas ela acha e avalia que é uma boa pessoa pra vida dela. Então, eu vejo a vida de Carla amorosa ainda numa indefinição. É o que fala aqui, a carta do exame. Ela avaliando, ela sem saber o que fazer muito. Ela tá dando tempo ao tempo, tá? Então, existem duas pessoas na vida de Carla. Ou, não tô dizendo que ela está com duas pessoas. Duas pessoas. Uma que ela gosta, mas que não traz muita segurança pra ela. E uma outra que ela não gosta tanto, tá? Mas que é uma pessoa que traz uma segurança maior pra ela. Tá bom? Então, eu vejo algumas situações de indefinições pra ela. Ela tentando avaliar. Então, nesse momento, Carla Dias está com a vida dela amorosa em avaliação. Pensativa. Avaliando. Reavaliando. Pensando. Tá? Entre... Ela quer uma segurança, como a gente viu aqui, né? Mas ela ainda não tem certeza do que ela realmente vai fazer no amor, tá? Então, eu vejo uma Carla ainda que... É... Com muitos pontos de interrogação. Tem alguém aí que ela gosta, que ela tem um sentimento. Tem uma outra pessoa que tem interesse nela que traz segurança. Então, assim. Coisas bem definidas mesmo. E ela avaliando e reavaliando a sua vida. Bom, gente. Essa é a tiragem que eu tentei fazer pra Carla, né? Aí no aniversário dela. Pra ver como é que estão as energias, como é que ela tá nesse momento, né? Diante de algumas questões da vida dela. E é isso. A gente vai continuando olhando aí. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.